O que são essas imagens reveladas para o 9S? Quem é esse cara e por que tem personagens extremamente iguais a 9S e 2B? Vem entender o que aconteceu no passado. A origem de todo o sofrimento de 9S e 2B. A origem do Projeto Yorha. Fica comigo já deixando o seu like e se inscreve no canal porque você vai entender como surgiu exatamente o Projeto Yorha. Coisa que não foi mostrada aqui no anime. E digo mais, nem mesmo no jogo isso foi revelado. Apenas em materiais extras, como por exemplo o audiodrama e também o manóvel. E pra começar vamos voltar lá no primeiro episódio quando a 2B diz a seguinte frase. Tudo o que existe é feito para se extinguir. Estamos presos perpetuamente. Numa espiral de vida e morte sem fim. Será isso uma maldição ou uma punição? Estamos perpetuamente presos em uma espiral de vida e morte. É como se fosse um looping ali, né? Principalmente envolvendo 9S e 2B. Afinal, todas as vezes que o 9S chegava próximo da verdade, vinha a 2B e o matava. E isso começou lá atrás, no início do Projeto Yorha. E a saber a coisa mais perturbadora de todas é que o próprio 9S criou tudo isso. Após o 9S enfrentar as várias cópias da 2B, numa cena realmente dramática que a gente vai comentar daqui a pouquinho, 9S acaba encontrando as Red Gears. E lá elas acabam revelando o maior segredo de todos. O início. A origem do Projeto Yorha. O que é mostrado ali pro 9S é basicamente todas as informações sobre o Projeto Yorha. Principalmente sobre a sua criação. E aí a gente acaba vendo uma imagem. Uma imagem no qual tem um cara de costas e um modelo ali do número 9 e da número 2. E o que o anime nos mostra aqui é o 9S recebendo essa porrada de informações. Algumas ele já sabia, outras não. E nós como telespectadores conhecemos ali a maioria das coisas. E aí também ele fica sabendo que o backdoor ali do bunker foi aberto propositalmente pra que fosse invadido. Pra que o bunker ali pudesse ser destruído. E assim todas as informações presentes lá não pudessem ser vazadas. Além de descobrir que o Projeto Yorha foi criado na premissa de um dia ser destruído. Completamente desmantelado. E a gente vê, é claro, essas imagens que aparecem aí na tela. Que o anime não conta. E muito menos o jogo também acaba não contando. E que agora eu vou contar pra vocês. Bom, começando então galera. Como foi criado aí o Projeto Yorha. O Projeto Yorha foi inicialmente criado por um androide chamado Zinnia. Ele era uma espécie de cientista, pesquisador. E ele tava trabalhando nos protótipos das unidades Yorha. A guerra lá embaixo tava estourando. Ele precisava ali construir novas unidades que fossem fortes o suficiente pra conseguir bater de frente com as máquinas. Só que esses protótipos, né? Eles estavam ali sendo alimentados pelo núcleo dos inimigos. Então pra começar ele já não podia contar essa verdade ali pros protótipos, né? Nem pros androides. Então ninguém sabia dessa informação. Que o que alimentava ali de fato essas unidades Yorha era o núcleo dos inimigos. E entre esses protótipos a gente tinha lá o número 9 e a número 2. E é importante ressaltar que toda a personalidade que a gente vê ali na A2, na To Be, no próprio 9S, são resultado desses protótipos lá atrás. Que tinham a sua própria personalidade. Nessa história da origem do Projeto Yorha a gente vê um pouquinho disso, né? As interações ali do 9 com a 2. Ela sendo um pouquinho mais fria. Ele tentando brincar ali com ela. Mesmo que os dois pareçam sempre estar discutindo. Eles sempre ficavam juntos. O que fazia ali o Zinnia ficar brincando com eles, né? Sobre a relação dos dois. Eles ficarem ali sempre flertando e tudo mais. E é importante a gente ressaltar que lá no início de tudo, os protótipos 9 e 2 já tinham uma ligação muito forte. E isso vai acabar culminando uma série de coisas que vão acontecer no futuro e que a gente vai entender já já. Então, galera, essas unidades Yorhas, né? Elas estavam sendo preparadas para serem enviadas ao campo de batalha e estava acontecendo uma série de testes, principalmente com a número 2, que estava fazendo um teste para descer até a Terra. O que a gente já viu nessa temporada com a A2. Lá na missão de Pure Harbor, quando de fato a A2 chega na Terra. Então, a A2 é a evolução desse protótipo 2. Então, certo dia, estava ali o Zinnia refletindo sobre a relação deles ali com a Unidade 9 e a Unidade 2, que para ele, eles eram como uma família, né? E aí ele acaba refletindo até, falando que eles eram como alunos. Então, ele tinha um grande sentimento por aquelas unidades. E sabia que aquelas unidades iriam a qualquer momento para a Terra e que eles precisariam lutar. Então, a ideia que o Zinnia tem ali é de pô, eu preciso fazer eles ficarem muito fortes para que pelo menos eles possam ser resistentes nessa luta e poder sobreviver sozinhos. Então, o Zinnia tinha sim apreço por eles e ele jamais queria simplesmente descartá-los. E aí, cara, numa conversa com a Número 2 surge o Projeto Iorah. A Número 2 estava passando por testes para poder descer a Terra. Ela acaba questionando o Zinnia sobre uma situação em específico no qual se ela estivesse ali descendo para a Terra e as nuvens encobrissem todo o solo ela queria saber como ela mediria a posição dela em relação ao solo da Terra. Então, ele responde para ela que ela poderia medir através das estrelas principalmente a constelação de Órion. Então, ele fala para ela que os humanos lá atrás acreditavam em deuses e tudo mais. Então, eles olhavam ali para as estrelas e ficavam comparando as linhas das estrelas com deuses. E aí, ele acaba refletindo que os androides não têm ali um deus para seguir ou coisa do tipo. E aí, vem um estalo na mente dele. E qual foi esse estalo? Sim, o Projeto Iorah. E como se deu esse estalo? Quando ele começa a falar sobre deuses. Afinal, a humanidade sempre busca um propósito. E é exatamente isso que faltava para os androides que acreditavam que a humanidade tinha sido extinta e que não havia mais motivos para eles lutarem. Afinal, a humanidade foi extinta. O propósito deles já não existe mais. Então, eles perderam completamente a motivação de continuar lutando. E é aí que o Projeto Iorah entra em ação. O Zine agradece ali a dois que não entendem nada. Ele sai correndo. Fica uma semana ali escrevendo um rascunho para finalmente ter um resumo da sua ideia. A sua ideia era basicamente o seguinte. Ele queria fazer um anúncio a todos os androides do mundo de que a humanidade ainda estava viva. Ele então começa a refletir que, é claro, os androides iriam exigir uma prova. Afinal, todo mundo já sabia que a humanidade estava extinta. Como assim haviam ainda humanos vivos? Então, a ideia que ele teve foi basicamente criar ele um servidor no espaço com todas as informações da humanidade e intitular esse servidor de O Conselho da Humanidade. Vendendo a história de que alguns humanos conseguiram sobreviver foram para a Lua, assim criando lá todo o Projeto Iorah, né? As androides Iorah e tudo mais que ajudariam os androides aqui na Terra a combater as máquinas até que um dia, no qual eles conseguissem vencer as máquinas, os humanos poderiam retornar para a Terra. Então foi toda essa ideia que ele teve ali e no qual a gente já viu através aqui do anime. E durante as suas reflexões ele acaba hesitando. Por quê? Porque haviam riscos, né? Principalmente nessa informação vazar e dar uma merda grande. Então o Zine acaba hesitando nesse plano e aí chega o número 9. O número 9 percebe que ele está meio hesitante, que ele está meio desanimado e é claro que aquela curiosidade do modelo 9 já entra em ação. O que ele está fazendo? O que ele está pesquisando? Então uma hora o modelo 9 finalmente descobriu toda a verdade. Ele acaba descobrindo os documentos, os arquivos, principalmente o fato de que o núcleo deles na verdade era o núcleo das máquinas. algo que eles estavam sendo preparados para enfrentar. Eles não eram androids, muito menos máquinas. E o que eles eram? Apenas monstros. Essa foi a definição que o 9 acabou dando ali para eles, para os modelos Iorra. Então ele acaba surtando ali, acaba destruindo tudo, os documentos, inclusive outros protótipos da Iorra, né? Outros modelos ali que estavam no meio do caminho e ele acabou matando sem hesitação. Tudo que fosse atrapalhar o plano dele, ele matava. Ele ficou completamente surtado e o detalhe. Ele pega o plano ali do projeto Iorra e reescreve completamente. O plano inicial tinha vários riscos de vazamento e tudo mais. Então ele criou um plano que simplesmente iria sim destruir as unidades Iorra, no qual existiria uma ativação para o backdoor ser aberto para que a base ali da Iorra fosse destruída pelas formas de vida mecânica. Ou seja, tudo que foi planejado até aqui foi o plano do número 9. Inclusive criou um programa e enviou para esse servidor para simplesmente executar todo esse plano. Automatizar ali, fabricar outras unidades de Iorra e aí chega a número 2. A número 2 vê tudo pegando fogo e tal, tudo sendo destruído. A número 2 então consegue entrar na sala no qual ele está dando uma bica ali na cara do Zinnia e ela acaba falando para o número 9 parar com aquilo tudo, já que ele havia matado outros protótipos. e aí ele acaba revelando para ela toda a verdade de que o núcleo que eles utilizam não é nenhum reator de alta potência, que na verdade eram os mesmos núcleos das máquinas. Ele fica surtado ali, ele acerta inclusive a número 2, fala que ele achava que ela não seria morta na hora porque ela era uma grande combatente. Ela acaba depois conversando ali com ele, fincando a espada no peito dele e ele fala que não adiantava mais. Afinal, o plano já estava em execução de que eles seriam fabricados novamente e que ele estava feliz por aquela versão dele ser morto por ela. Então ele acaba morrendo ali ao meio das chamas dando um sorriso sendo morto pela número 2. Olha que loucura, né? O que a gente tem ali através do tempo é as várias e várias vezes em que a número 2, no caso a 2B, acaba matando ali o 9S. Então a gente vê esse ciclo se repetindo, se repetindo várias e várias vezes como se fosse ali um loop infinito. E essa é a verdadeira origem do projeto Yorah. Agora falando sobre tudo que aconteceu nesse episódio, um resumo rápido, a gente tem ali uma cena original que é a A2 matando ali a Devola numa cena realmente muito trágica, triste pra caramba. Afinal, a gente já teve um pacto ali no episódio passado e agora a gente tem a Devola ali completamente infectada e num golpe de misericórdia a A2 rapidamente acaba matando. É uma história muito triste dessas gêmeas, né? Então a gente tem mais um pacto aqui nesse episódio. Então ela segue pra torre, né? Ela acaba ali descobrindo também algumas coisas, algumas informações sobre a verdade naquela biblioteca do Adam. E lá a gente tem ali as Red Girls conversando com ela enquanto no outro lado a gente tem o 9S encontrando vários 2Bs. Então a gente tem uma cena realmente impactante afinal o 9S começa a dar uma risada ali aterrorizante parecendo um psicopata porque de fato ele vê ali que são várias cópias, né? Criadas pela IA só que nunca vai chegar no nível da 2B que era uma combatente exemplar. Então ele acaba ali dando risada sabendo que ele vai vencer todos ele acaba utilizando uma arma ali pra lutar contra elas acaba destruindo todas com muita dor no coração acaba destruindo ali a última que acaba explodindo e então ele acaba acordando ao lado da verdadeira 2B que está ali no chão ao lado dele, né? As máquinas acabaram capturando o chassi dela então ele acaba pegando o braço da 2B e colocando no seu. Então é interessante a gente falar disso afinal ela estava ali infectada então ao colocar o braço dela no corpo dele ele acaba sendo infectado. Então ele acaba encontrando ali as Red Gears que acaba revelando toda a história do Projeto Yorha enquanto do outro lado a E2 vai lutando ali contra as Red Gears que acaba mandando um robozão ali controlado por elas e aí o que acontece? O Pod ele está infectando ali a rede das máquinas e pede pra que a E2 segure a bronca até o momento certo. Então a gente vê ali os dois lutando assim como a gente vê também o 9S lutando contra aquele robozão gigante até que chega o momento certo o momento no qual aquele vírus que o Pod enviou ali pra rede das máquinas acaba chegando no estágio bem avançado. Esse vírus tem como objetivo alterar a lógica ali da rede das máquinas então elas começam a ficar confusas e brigando entre si. Então a gente vê elas ali discutindo entre si e se opondo uma a outra e começa uma pancadaria uma tentando consumir a outra se autodestruindo até que sobrasse uma. Essa uma que resta ela acaba ali olhando pra uma luz como se ela fosse ali superior e tal encontrasse um caminho novo ela acaba olhando uma luz e aí vem toda uma teoria do universo do Yoko Taro em relação a outros jogos e aí a gente só vai entender isso no próximo episódio assim como tem várias teorias rolando sobre os robozinhos os pods que a gente já viu inclusive eu falei isso no episódio passado que teve ali uma fala estranha no final do episódio e isso parece estar se comprovando aqui. Aqueles códigos que aparecem na transição ali do episódio sempre tem um recado nesses códigos se você conseguir decifrar. e nesse último código eles falam o seguinte confirmado vestígios de intrusão disfarçada do grupo B atualmente coletando informações e esse lance de grupo B é uma parada que vem há muito tempo no universo do Yoko Taro em vários jogos esse tarde e tal começa lá em Drakengard então é uma parada já que vem de muito tempo atrás galera e a galera tá aqui teorizando umas paradas bem loucas e é o seguinte o próximo episódio a gente vai ter o confronto da A2 junto ao 9S e cara esse confronto ele não é tão grande assim então a galera tá falando pô a gente vai ter esse confronto e vai ter um monte de coisa nova afinal já foi confirmado que vai ser um final original então a galera tá fazendo aí um monte de teorias sobre o que vai acontecer de fato nos últimos minutos aqui do anime se eles vão fazer um anúncio de um novo jogo se eles vão ali colocar muito mais coisas explicar algumas coisas que não foram explicadas aqui ou sei lá mano dar um gancho pra outro projeto enfim são várias teorias e a gente só vai descobrir isso no próximo episódio inclusive né tem galera teorizando que os robozinhos vão ser importantes nesse último episódio se for realmente esse grupo B assimilando ali esses robozinhos mano vai ser uma loucura a gente claro vai ficar aqui esperando eu não vou entrar nesse assunto porque realmente não é o meu forte mas enfim galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deste seu gostei se inscreva no canal e comente aí embaixo o que você achou dessa história ela não foi contada realmente no anime eles fizeram um resumo ali das partes principais e nem no jogo essa história foi contada só em materiais extras como por exemplo esse concerto de drama aí no qual a gente tem acesso a essa história vou deixar aí no link da descrição e também no primeiro link fixado no comentário pra vocês verem na íntegra tá bom? então é isso galera já vai deixando aquele like se inscreva no canal até a próxima e fui! tchauzinho